Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TVE desta quinta-feira, 25 de janeiro. Lição de casa para os pais. Levantamento do Procon revela que preços do material escolar podem variar até 1.500% e pesquisar é a melhor alternativa para não pagar mais caro. Uma análise dos impactos da nova política industrial para o desenvolvimento do setor no Rio Grande do Sul. Conheça o larvicida biológico que ajuda a combater a proliferação do mosquito borrachudo durante o verão. E a programação do Carnaval de Rua de Porto Alegre, que começa oficialmente neste sábado com 15 blocos para animar os folhões da lomba do pinheiro. O Procon do Rio Grande do Sul fez um levantamento do custo do material escolar em sete cidades gaúchas. Numa lista básica, a diferença entre os maiores e os menores preços variou em mais de 1.500%. Pois para economizar nessa volta às aulas das crianças, uma pesquisa, essa pesquisa pode ser feita em casa pelo aplicativo Menor Preço Nota Fiscal Gaúcha. Família na livraria. Afinal, é um momento único para a Isabela. Ela está com cinco anos e por enquanto só brincou de escolinha em casa. Ela está muito feliz e cheia de planos criativos nesse comecinho da vida escolar. Eu já tenho mais materiais e também eu já tenho mais uma, o meu uniforme. E o que você está achando que você vai fazer primeiro lá na escola que vai te deixar mais feliz? Eu acho que vai ser a aula de ciência. Você quer ser cientista? Sim. O que você quer descobrir? Qual é a sua curiosidade? Eu quero fazer uma máquina que faz uma bolha, tem um biscoito dentro da bolha e a comestível. Com abraços e beijinhos, ela compensa o Mano, Israel, que tem quatro anos. Israel quer muito para a escola também. Só que o Mano vai ficar em casa, tu vai ficar com saudade dele? Na verdade, ele fica chorando quando eu saio. Aí logo, logo tu volta, né? Sim. A Ruth é a mãe dessas pecinhas, pois junto com tantos sentimentos, ela e o pai ainda precisam administrar a parte prática. E fizeram pesquisa para a lista de materiais. Meu esposo é muito detalhista, então ele foi em vários sites. Ele conseguiu ótimos descontos, então a maior parte do material está vindo, chegando em casa. E o restante que a gente não conseguiu ainda comprar, nós viemos aqui. Antes de chegar na livraria, a Nina Rosa também fez pesquisa. Até porque mês de férias não é sinônimo de isenção de mensalidade. Não são só dez parcelas, né? Chega em janeiro a gente está livre. Não, a gente também tem que pagar parcelas. E além disso, são duas crianças, né? E mais um material todinho de novo para deixar na escola. E o mais velho ainda faz o segundo grau. Então, são um material muito mais caro. Quer mais uma opção para economizar? O PROCON do Estado fez uma lista básica e comparou os preços pagos em sete cidades, incluindo a capital. O menor custo dos itens ficou em R$ 49,77. Já o maior somou R$ 798,29. Diferença de 1.500%. Claro que tem borracha simples, que custa R$ 0,50. E outra que também serve para apagar, mas custa R$ 6 ou até um jogo por R$ 23. Mas assim como fez o PROCON, o consumidor pode ver essas diferenças pela descrição do item como sai na nota fiscal. Na palma da mão, o orçamento é feito pelo aplicativo Menor Preço Nota Fiscal Gaúcha. Dá para determinar a cidade e até o bairro e pesquisar por tipo de produto. O banco de dados é gerado pelas compras reais de outros consumidores. A partir do momento que é emitida uma nota fiscal que a gente emite lá na compra, o valor, sem os dados do consumidor, obviamente, entra nesse aplicativo e vai sendo atualizado em tempo real para que a gente possa acompanhar como é que está a variação de preço. Para o fornecedor também é uma vantagem emitir uma nota fiscal eletrônica, hoje em dia, que acaba sendo descoberto por outros consumidores. E para o consumidor, sem dúvida nenhuma, ele consegue pesquisar os preços e buscar o menor, aquele que se encaixa no bolso, com a quantidade que precisa, com o preço, com a qualidade. Porque às vezes a gente tem situações que o consumidor precisa de menos do que está sendo oferecido em outra loja. Ele pode buscar em outro lugar. E o momento é bom para fazer as compras com calma, porque o movimento ainda é pequeno e só deve começar na segunda semana de fevereiro. O proprietário dessa rede de livrarias garante que o custo com os materiais não sobe muito em relação ao ano passado. E tem negociação. Nós fizemos até cinco vezes no cartão, pelo preço da vista. Claro que se a pessoa chegar aqui e dizer, ah, eu estou trazendo, vou te pagar na hora e tal. Sempre tem negociação. O material escolar todo ele vai ter uma pequena variação, não passa da inflação. E toda a parte de escritas, lápis, caneta, hidrocor, teve até de inflação em relação ao ano passado. O dólar se estabilizou e os importadores conseguiram fazer a previsão antecipada. Outro item que caiu muito o preço foi as mochilas, caíram bastante. Então, o pai não vai ter surpresa com o material escolar. Entre as dicas, vale sempre lembrar que os pais não têm obrigação de fornecer itens de uso coletivo. O giz do quadro, que é utilizado pelo professor, ou da caneta, hoje é muito mais utilizada do que o giz. Esses pacotes de papéis que as escolas às vezes pedem para entregar, materiais de higiene, isso tudo não pode ser exigido do consumidor, não pode ser exigido da família. Afinal, isso deve estar no custo da matrícula, a família não pode ser surpreendida. Além disso, a gente sempre destaca a importância de se buscar no material anterior, do ano anterior, que não pode ser aproveitado, às vezes canetinhas hidrocor, lápis, giz de cera, que as crianças podem reaproveitar e também nos alunos de séries que estão à frente, para materiais didáticos que podem ser reaproveitados. É uma dica de economia também para esse início de ano. Boas dicas. E o assunto agora é política industrial. Esta semana, o governo federal anunciou financiamentos de 300 bilhões de reais para a indústria brasileira até 2026. As ações incluem subsídios e linhas de crédito para melhorar a produtividade e a competitividade brasileira no setor. Quem avalia os impactos desse plano, batizado de Nova Indústria Brasil, é o economista e professor da URGS, Pedro Dutra da Fonseca. Pedro, bem-vindo ao Redação TVE. Gostaria que o senhor começasse explicando para a gente, fazendo uma avaliação dos principais impactos que essa política industrial deve ter aqui para o Rio Grande do Sul. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Aqui para o Rio Grande do Sul, ele não difere muito do resto do Brasil, porque tanto o Rio Grande do Sul como o Brasil tiveram uma desindustrialização muito forte nas últimas décadas. A indústria veio perdendo posição gradativamente. E, para você ter uma ideia, hoje ela é menos de um terço, em termos de PIB, do que era 40 anos atrás. Então, a tendência de recuperar um pouco essa participação da indústria, ela é importante para o Brasil, ela é importante para o Rio Grande do Sul e, hoje, ela segue uma tendência internacional, porque outros países também passaram por isso. E esses países já se adiantaram em fazer políticas de recuperação industrial, que é o caso dos Estados Unidos, é o caso da União Europeia, não é propriamente a China, porque a China nunca teve esse problema de desindustrialização. Então, as medidas, elas são importantes, né? E também me parece que elas foram bem selecionadas, no sentido de perguntar, bom, mas que políticas são essas, né? Então, por exemplo, há políticas voltadas à cadeia de agroindústria, de alimentos, de energia, como também no complexo de saúde, como se passou toda essa questão das vacinas, e de outros componentes importantes na época da pandemia. Então, agora, há uma certa consciência que o Brasil tem que ter, em alguns segmentos da área da saúde, uma certa autonomia, uma menor dependência com relação ao exterior. Claro que não é uma autonomia, nem uma separação, ou algo do gênero, mas é fornecer insumos, condições para a indústria nacional, tenha um pouco mais de competitividade. E essa competitividade, ela passa pela modernização. Então, uma coisa importante, né? Que se prevê uma transformação digital da indústria. Aqueles ramos que ainda estão com baixa produtividade, que ainda não estão no topo, né? Da tecnologia, da modernização, que esses setores sejam auxiliados para que eles deem esse upgrade, esse pulo do gasto, para chegar a um estágio mais avançado. Então, esses, assim, são alguns exemplos da importância dessa política industrial. E a outra coisa que me chama a atenção é porque, por primeira vez, está muito clara a ideia de apoiar uma indústria verde, uma indústria que seja menos poluente, que utilize tecnologias e energias de fontes renováveis. Então, há também a preocupação de priorizar esses setores, que a gente chama de bioeconomia, que a descarbonização, de tal forma que seja compatível um crescimento industrial com a preservação ambiental, e não uma indústria poluente, né? Sim. Até porque as indústrias interessadas vão ter alguns pré-requisitos para cumprir. E aí que entram esses incentivos, essas normas, para que se possa também priorizar iniciativas verdes. A gente tem aí a questão da criação de um centro de bionegócios na Amazônia, inclusive. Sim. É essa questão, quer dizer, as indústrias, quando vão se credenciar os segmentos que vão se credenciar as firmas, elas têm que cumprir determinadas exigências, ou pelo menos prometerem isso. Uma coisa que não fica muito clara para mim é como isso será cobrado depois, né? Porque há uma certa tendência no Brasil dessas políticas industriais, elas serem feitas, e muitas vezes há uma promessa de se cumprir determinados quesitos, mas depois eles não são cumpridos, né? Mesmo depois de recebido dinheiro, de financiado, enfim. Então, eu acho que isso deveria ficar mais claro no plano, né? Quer dizer, é um projeto que, claro, que os empresários vão propor, vão, por exemplo, o que vai gerar de emprego, o que vai gerar de impostos, apresentação ambiental, o que vai inovar, né? O que vai na área digital, o que ele vai incrementar para a indústria nacional. Agora, é importante que seja depois cobrado, né? Claro. Realmente houve essa criação de empregos, realmente houve essa preservação ambiental. Então, isso me parece, né? Que tem que haver um acompanhamento maior ao longo da execução. Tá aí a avaliação... Mas é muito importante para nós. Sim. É, para que a gente possa realmente, né? Exportar produtos de maior valor agregado também. Isso, sem dúvida, vai beneficiar toda a economia, tanto brasileira quanto do Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela sua avaliação, Pedro Dutra da Fonseca, professor da URGS e economista, comentando aí essas novas medidas anunciadas essa semana que vão favorecer, então, a industrialização do Brasil. Obrigada pela sua participação aqui no Redação TVE. Obrigado. E até a próxima. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo e também a programação do Carnaval de Rua de Porto Alegre que começa neste fim de semana. Na capital Gaúcha, um fim de tarde com o sol entre nuvens e no alto do Morro Santa Tereza a temperatura agora está na casa dos 24 graus. Estamos de volta com o Redação TVE. Calor e umidade são uma combinação perfeita para a proliferação do simulídeo, popularmente conhecido como borrachudo. Especialmente agora no verão, o mosquito incomoda, né? Aqui no Rio Grande do Sul, desde a década de 80, a Secretaria Estadual da Saúde tem um programa para o controle do inseto. É um inseto pequeno, mas que causa um transtorno grande. A picada dele é extremamente dolorida e geralmente causa alergias e essa alergia pode causar infecções secundárias pelo fato da pessoa coçar. Este ano, fatores como o excesso de chuva e o calor estão favorecendo a proliferação do borrachudo. Mas técnicos do Programa Estadual de Controle ao Simulídeo destacam que o desequilíbrio ambiental também está por trás do problema. A poluição das águas faz aumentar a população do mosquito, enquanto a derrubada da mata ciliar provoca uma mudança nos hábitos dele. Ele se alimentava do sangue de alguns animais que moravam ali naquela mata ciliar e também fazia parte da cadeia alimentar deles. Alguns deles, como sapos e alguns pássaros. No momento que você elimina a mata ciliar o mosquito adentra em busca de alimento. Aí ele ataca o homem e outros animais. Para combater a multiplicação do mosquito que coloca seus ovos em pedras com água corrente e rasa, uma das estratégias utilizadas pelo Programa de Controle ao Simulídeo é aplicar em arroios e riachos o inseticida biológico BTI, uma bactéria que não prejudica a biodiversidade porque é inofensiva aos demais seres vivos. É um larvicida biológico, que é específico para a larva, e é na fase da larva, a fase onde ela se alimenta, que vai ser atingido, vai suprimir o crescimento, o desenvolvimento desse mosquito. O Programa Estadual de Controle do Simulídeo tem por objetivo diminuir a incidência do ataque do mosquito borrachudo sobre a população. Cerca de 180 municípios gaúchos já aderiram à iniciativa, a maioria deles na metade norte. Técnicos da Secretaria Estadual da Saúde orientam as prefeituras sobre como fazer a aplicação do larvicida, que exige estudos de calha, cálculos de vazão e mapeamento hídrico. Por isso, os primeiros resultados começam a aparecer de dois a três meses após a adesão ao programa. O que pode ser feito desde já? Limpeza dos arroios, retirada de resíduos sólidos e evitar colocar matéria orgânica dentro de arroios, assim como esgoto cloacal, como resíduos efluentes de criação de animais e de abate de animais, que tudo isso, a larva, ela tem uma preferência por matéria orgânica, que ela vai se alimentar e vai proliferar. Além disso, é preciso recuperar e preservar o ecossistema da mata ciliar para manter o mosquito dentro da sua própria cadeia alimentar. Mas enquanto o borrachudo continuar por aí, a dica é abusar do repelente para se proteger. É o jeito, né? E a instabilidade retorna para a região metropolitana da capital nesta sexta-feira. Veja na previsão do tempo. Pancadas de chuva podem ocorrer na Grande Porto Alegre, no Noroeste, no Norte e na Serra. Pode chover em pontos isolados também na região central. Já nas demais áreas, predomínio de sol e poucas nuvens. E as temperaturas não sobem muito para o verão. Na capital, variação entre 19 e 27 graus. Os termômetros vão dos 16 aos 28 em Santa Maria. E em Xangrelá, mínima de 20 com máxima de 24 graus. E começa neste sábado a programação do Carnaval de Rua de Porto Alegre. 15 blocos prometem animar os folhões a partir das 2 horas da tarde até as 10 horas da noite lá na Lomba do Pinheiro. Ao todo, 84 blocos devem se apresentar em diferentes pontos da capital gaúcha até o dia 10 de março. A prefeitura investiu R$ 950 mil para organizar toda essa festa. Quem traz mais detalhes agora sobre a programação é o Roberto Masoco, coordenador de organização do Restinga Carnafolia e também conselheiro da Comissão Municipal dos Blocos de Carnaval de Rua. Ele que veio acompanhado pelo coordenador do Ponto de Cultura Africanidade da Restinga, José Ventura. O Ventura, que também é conselheiro Municipal de Cultura, sejam muito bem-vindos aqui ao Redação TVE. Obrigado. A gente está aqui para divulgar aqui o nosso primeiro Carnafolia da Restinga. Muito bem. Primeiro gostaria de começar falando em geral, assim, para que as pessoas saibam, os folhões possam saber, né, o que esperava o Carnaval de Rua de Porto Alegre em 2024. Olha, primeira coisa, pela primeira vez, a gente está recebendo um aporte financeiro maior que dos outros anos, o que deu condições para fazer cinco circuitos descentralizados e dois circuitos descentralizados. Ou seja, a gente resgatando o Carnaval mesmo de Rua de Porto Alegre. Lá na Restinga, a gente agora, dia 4 de fevereiro, nós vamos estar com o primeiro Restinga Carnafolia, né, que a gente quer trazer para cá, para Porto Alegre, principalmente na periferia, replicar as experiências de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, a gente vai ter trio elétrico, vamos ter rodas de samba, vamos ter mais de seis blocos se apresentando, blocos de instrumentos também de sopro, né, então, assim, envolver toda a comunidade. Aí o trio fica o dia todo, praticamente, circulando. Vai começar o meio-dia e termina às 10 da noite na Restinga. O pessoal já prepara aí o churrasquinho, toda a comunidade se envolve, você falava. Se envolve, né. Em termos de infraestrutura também, importante, né, Ventura comentar, que vai ter todo um apoio, vai ter um suporte de segurança, vai ter lá banheiro químico, o que mais? Sim, vai ter todo um aparato de segurança, como banheiro químico, bombeiro, ambulância, as ruas trancadas para a comunidade se mobilizar, vai gerar emprego e renda também para a própria comunidade, com esse espaço e convidando a comunidade em geral da Restinga para que venha participar, trazer a sua avó, sua família toda, que é carnaval de bloco mesmo, assim, descompromissado, ir lá, se divertir, brincar e a partir das 10 horas da manhã nós já temos com todo o aparato de segurança ali para a comunidade vir se divertir até as 22 horas da noite. Interessante destacar o fato que você já antecipou na primeira resposta também de que é descentralizado, não é só na Orla do Guaíba que já virou um ponto mais tradicional para o desfile desses blocos de rua, vai estar em vários pontos da cidade. A experiência é justamente isso, é fazer com que as comunidades também tenham direito ao acesso ao carnaval e a festa. Você tem que se deslocar, né? Exatamente. Então, assim, lá na Restinga, no Carnafolia, a gente vai ter várias baterias também, os próprios blocos estão organizando só as baterias, o bloco do capeta, o bloco do pavão, a velha guarda, o bloco da buzina, da turma da buzina, as donzelas, que eu faço parte também. Ah, que daí os homens se vestem de mulher, as mulheres se vestem de homem. Exatamente. Ou seja, é resgatar, é resgatar nos bairros os antigos carnavais que nós tínhamos na parte centralizada aqui de Porto Alegre. A essência do carnaval, não é isso? De brincar o carnaval. E interessante a gente destacar, inclusive, que tem vários estilos, vários tipos de música, samba sempre aí presente, mas para vários públicos, inclusive o infantil. E reforçando que, como é um desfile de blocos, vai ter mais marcha de blocos, resgatando aquelas antigas marchinhas, o pessoal decorar, relembrar e brincar. O importante é justamente esse resgate que se tem. O que é uma festa de rua? Porque a gente está acostumado com desfile aqui de escola de samba, que é uma vez só. Enquanto que os circuitos de carnaval, de blocos de rua, ele vai se estender até março. Então, a gente vai ter um fluxo de gente nessas festas populares que isso aí agrega muito para a comunidade, para o desenvolvimento da comunidade. Por exemplo, em fevereiro. Fevereiro é o mês nos bairros, por exemplo, onde o comércio está mais embaixo. A maioria vai para a praia e tudo mais. E no momento que você faz, você incentiva isso aí, você começa a fazer com que o comércio também tenha público, também tenha público também nesse período, que é o período mais baixo do comércio local. Qual a expectativa de público que vocês esperam reunir aí até o dia 10 de março? Lembrando que são 84 blocos que vão se apresentar. Esperamos que na Ressinha nós estemos aguardando umas 15 mil pessoas. É muita gente. Porque está bem divulgado, o pessoal está aceitando. Então, já viemos fazendo uma divulgação boca a boca já desde dezembro. E a gente vem, todo dia a gente vem na rede social, o pessoal divulgando tudo. E a comunidade, ela está engajada. Porque é o primeiro Ressinha Carnafolia. tem a primeira experiência que a gente vai ter com o trio elétrico mesmo. E no final, a gente quer, junto com todos os blocos, se organizar e formar um mega bloco para fechar o Carnafolia da Ressinha. Com todos os blocos juntos e as baterias dos blocos. E quem ficou animado com toda essa programação, como é que faz para conferir o que tem em cada data? Assim, dia 4 de fevereiro, nós temos o Carnafolia. Começa às 12 horas com o Pagode do Dorinho. 13 e 30 com o Bloco do Pavão já saindo, fazendo a abertura dos blocos. 14 e 30 a gente tem o DJ Carramão, que é o DJ local, que vai animar enquanto prepara um bloco e o outro para desfilar. Às 15 horas nós temos o Capeta. Às 16 horas temos o Samba da Natália Santos, que é uma sambista local também. Às 17 horas nós temos o Bloco da Santana, que já sai também, já levando o povo. Às 8 e 30 tem o Bloco da Buzina e a Velha Guarda junto para fazer aquela festa. Às 19 e 30 tem o Tucurutá, que é um bloco tradicional do centro, que é o nosso convidado. E às 20 e 30 tem as Donzelas, que sempre é a última. E no final, no final nós vamos ter tentar formar esse grande mega bloco para terminar com uma grande muamba de blocos. Que dia vai ser isso? Dia 4 de fevereiro. Perfeito. A partir das 10 horas da manhã, todos começam. A partir das 10 horas. O pessoal já vai para lá, já vai levando já seu churrasqueiro. E é para a família toda. É para a família toda. É para ficar o dia inteiro fazendo festa. Olha, parabéns pela iniciativa, sucesso, que vocês consigam resgatar essa tradição tão bonita e democrática, que é o Carnaval de Rua de Porto Alegre. Inclusiva também. Inclusiva, muito bem. Obrigada pela entrevista aqui no Redação TV. Obrigado, nós que agradecemos. a abertura para a gente poder divulgar o nosso trabalho dentro da comunidade. E lembrando que começa o Carnaval de rua, então, lá na Lomba do Pinheiro nesse fim de semana. Começa a Lomba do Pinheiro agora no sábado. Sábado, depois no outro domingo é o Restinho Carnafolia. Beleza. Valeu, gente. Até a próxima. E a gente vai encerrando, assim, o programa de hoje com música, música da Rosana Marques, ela que se apresenta às nove e meia da noite no Espaço Cultural 512 com o show Simplesmente Elis, tributou uma das maiores intérpretes da música popular brasileira, Elis Regina. Em seguida, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Muito obrigada pela companhia, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.